Obrigado. Dia 19. Ah, dia 19. Dia 19, na outra sexta. Tá certo, dia 19. Já estava confundindo com amanhã, mas dia 19, na verdade, é dia 19, mas nesse sábado tem uma atividade que é a inauguração da nova sede da torcida do consulado do Grêmio aqui em Juiz. Tudo bem, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, Almir. Boa tarde, ouvintes da Rádio Repórter. É, na verdade, eu estou aqui para fazer uma convocação aos torcedores do Grêmio, de Juiz, da região, para dois eventos agora, em nove, dez dias, que a torcida Borracha Noroeste e o consulado de Juiz estão realizando aqui na cidade. Primeiro é a inauguração da sede. A nossa turma do consulado, que está à frente do consulado há três anos, quatro anos, era muito cobrada pela torcida por uma sede, para o pessoal assistir os jogos, se reunir, fazer uma carne, levar a família. E a gente conseguiu fazer um acerto com o Cavallini do Estação da Mata, que nos cedeu, sem custo algum para a torcida e para o consulado, toda a estrutura da antiga 922, capital 922, que era uma casa noturna que tinha na cidade aqui, em anexo ao Estação da Mata, com estrutura de banheiros, de saída da emergência, tudo dentro da lei, da ordem como exige, com capacidade para 300, 350 pessoas lá dentro da sede. Nós colocamos telão, colocamos sistema de som e churrasqueiras, o pessoal disponibilizou churrasqueira lá do lado de fora. Então, sábado, acontece essa inauguração, o pessoal está convidado, quem quiser participar, é só levar um pedaço de carne, nós vamos estar lá desde as 10 horas da manhã, com fogo pronto, o pessoal chega com o seu pedaço de carne, assa, come lá. Banda de Cruz Alto e Panambia, banda do Noroeste, estará presente desde as 2 horas da tarde até o final do jogo, para durante o jogo tocar, animar o pessoal. Então, o pessoal só levar um pedaço de carne, a bebida vai ser comercializada no local lá, né, e teremos um espaço para as crianças, o pessoal quer ir com a família, levar seu filho, seu sobrinho, para começar a participar, né, um futuro gremistinha, o local vai ter cama elástica, vai ter brincadeiras com as crianças, então é só o pessoal se dirigir até lá, é anexo à Estação da Mata, na 20 de setembro, no finalzinho da rua lá, estacionamento fechado lá dentro, então fica o convite para o pessoal que quer... Um local amplo, então, que todos podem participar, né, Luciano? Com toda a estrutura, é, seguro, né, então está feito o convite. Bom, o jogo é às 5 da tarde, mas a concentração já começa cedo. Começa de manhã, começa de manhã, o pessoal quiser levar um pedaço de carne, assar a carne lá, nós vamos ter churrasqueira, lenha, tudo para disponibilizar, leva a carne, leva um espeto, assa, come lá, nós sempre falamos assim, vai ser um churrasco de torcida, tu corta a carne, um pedaço de pão e come, não tem nada de frescura, né, a ideia é unir o pessoal, que agora sim vai ter uma sede em todos os jogos, não é sábado agora, quarta-feira tem o jogo de volta da Copa do Brasil, a sede será aberta com o telão, com toda a estrutura, o pessoal que quer ir lá. Ontem o pessoal já esteve por lá? Ontem nós estivemos por lá fazendo um evento preparatório, né, foi mais a nossa turma que a gente decorou o local, colocou bandeira... Foi sofrido ontem para assistir o jogo? Foi sofrido, foi sofrido, foi sofrido. A melhor parte de toda a noite, ontem foi a carne, e a cervejinha gelada, né? Tá certo. Bom, agora já trazendo a sequência, como eu falava, então no dia 19 de julho, que é na outra sexta-feira, semana que vem, então, é essa apresentação com o Duca lá em deck, ele vai ter um show aqui, então, né? É, sexta-feira, dia 19, o consulado Ijuí e a Borracha Noeste fizeram uma parceria com o Cavallini, e conseguimos trazer a Ijuí um show de nível nacional, né? Vem a Ijuí o Duca Lendecchi, que é o show Baixar Armas. O Duca Lendecchi, para quem não conhece por nome, era um dos integrantes da banda Cidadão Quem. Extinta a banda, ele fez uma parceria durante um tempo com o Humberto Gessinger, que foi Dupla Pocah-Vogal, que tocou alguns anos juntos, os dois tocaram juntos, né? E agora ele segue uma carreira solo, então, um show muito bom, assim, o pessoal que já olhou, que recomendou bastante para nós, então a gente faz esse convite, o pessoal que quiser participar, o ingresso custa 30 reais na pista, ainda tem alguns ingressos disponíveis, né? E temos também camarotes e mesas, né, Zalmira? Então, o pessoal que quer assistir mais tranquilo, reservado, é só se dirigir à Estação da Mata, ou pode dar uma ligada para o pessoal lá de Estação para fazer essa reserva de mesas e camarotes, o telefone deles lá é 991-7878-7878, ou quem quiser assistir o show na pista, pertinho do palco, né? Os ingressos estão à venda ainda na Cadilhes e na farmácia São Lucas da Fideni, ou com os integrantes do consulado, né? O valor do ingresso? 30 reais. 30 reais na pista. Isso, 30 reais na pista. Antes do show, teremos um pessoal de uma banda aqui da cidade, que vai fazer a abertura do show, que é a The Beers Band, o pessoal que sai na noite e já conhece, uma banda que toca um rock and roll bem legal, assim, bem tranquilo, que vai fazer a abertura, né? Sim. Então, o convite está feito, o pessoal que quiser participar desse show, da inauguração da sede, sábado agora, e sexta-feira de noite, é só procurar o pessoal do consulado, doou na Cadilhes, ou lá na farmácia São Lucas da Fideni, que os ingressos ainda estão à venda, alguma coisa ainda tem. Vai ter, este é um evento beneficente também, né? É, a parte que compete à torcida e ao consulado será doada ao CACOM. Não em forma de valores e dinheiro, a ideia que foi firmada entre os integrantes do consulado, nós estaremos comprando ou o expansor mamário ou prótese mamária, para as pessoas que estão na fila, para fazer esse procedimento no CACOM ali, né? Sim. Então, a gente vai ver como vai ir o show, esperamos que seja um sucesso, quanto vai ser arrecadado e nós vamos comprar esse material e repassar para o CACOM. Muito bem, o ano passado vocês já fizeram uma promoção que foi beneficente, que rendeu um bom lucro e foi repassado para a PAI, né? É, o ano passado foi feito um jantar, até o pessoal brinca que foi uma loucura nossa tentar fazer numa quinta-feira, em agosto, e por azar nosso, acho que foi o dia mais frio do ano, com chuva, e a gente conseguiu colocar mais de 800 pessoas no CTG Favopilha nessa noite, né, o pessoal foi prestigiar ex-jogadores e os troféus do Grêmio lá, o ônibus que veio, que resultou num lucro de 20 mil reais, cento e alguma coisa, arredondando em 20 mil reais que foram repassados à PAI. Evento esse que vai ser repetido esse ano. Vai ser em setembro, né, agora? Em setembro. Já estamos programando para setembro. Vamos fazer a segunda edição do evento, né? Esse ano não um jantar, não vamos correr o risco do frio mais, tá? Esse evento será no dia 7 de setembro ao meio-dia, lá no Salão de Eventos da São Geraldo, local maior, o ano passado faltou lugar, né, a gente não tinha como colocar mais de 800 pessoas lá dentro do CTG, então a ideia desse ano é colocar 1.200 pessoas lá no Centro de Eventos da São Geraldo. Presenças confirmadas já, o ônibus do Grêmio, as taças, o Mundial, Libertadores e Copa do Brasil, a última, Dinho e Carlos Miguel estarão presentes, né? A gente vai ter música ao vivo durante a tarde, o pessoal quiser ficar lá, a gente vai sortear camisetas oficiais do Grêmio durante o evento dos participantes, então os ingressos a partir da semana que vem já estão à venda também, o valor não vai mudar, será o mesmo valor do ano passado, 40 reais adulto. Almoço, então, nesse ano. Almoço. Almoço, dia 7 de setembro. 7 de setembro, então, no Salão de Eventos da Igreja de São Geraldo, esse grande evento, o almoço beneficente do Grêmio, né? E o lucro nesse ano? Para a PAI. Para a PAI também. Para a PAI, para a PAI. Ok. Queremos aumentar, não no dobro, mas quase isso esse ano, o lucro para poder doar a PAI, né? Muito bem. Então, está aí, eventos aí que o consulado está realizando, o consulado do Grêmio. Neste sábado, então, a inauguração da sede do consulado, aí junto à Estação da Mata, no dia 19, é o evento, então, é o show com o Duca Lander. Duca, lá em Decker, no dia 19, e aí, no dia 7 de setembro, a presença, então, dos ex-atletas do Grêmio, esta festa, esse almoço beneficente no Salão da Igreja de São Geraldo. Então, são eventos aí que estão realizando no decorrer do ano. E, com certeza, durante os jogos, todo mundo vai se reunir lá na nova sede. Todos convidados a participar, assistir o jogo, fazer sua carnezinha, tomar sua cerveja, lá na sede, em anexo ao Estação da Mata, antigo 922, com segurança, com estacionamento, dentro dos conformes, todos esperamos. E o pessoal que quiser ir no jogo, dia 25, vou aproveitar o espaço aqui, dia 25, contra o Libertar, jogo do Libertadores, a lista do ônibus já está aberta, o pessoal que quiser ir, pode me ligar, pode me chamar no WhatsApp, aí é 991-25-964, que nós estaremos presente. Então, quem não vai, vai para a sede. Quem quer ir, pode acompanhar nós no jogo. Ok. Tá certo, Luciano. Agradecemos, então, o sucesso aí na realização deste evento, atividades aí que o Consulado do Grêmio está realizando, inovando, então, agora, para torcedor tricolor aqui em Juízo. Não é, Luciano? Tá certo.